Mas porque eu quero mostrar a vocês o que a gente vai fazer hoje, sobre o que a gente vai falar, né? Já tinha bastante tempo aí que eu não aparecia ao vivo pra vocês. Oi, Ana Lúcia, boa noite. Oi, Val, Valdirene, boa noite. Tinha bastante tempo que eu não aparecia aqui ao vivo pra vocês. Uma pena que vocês não vão poder me ver, gente, porque eu não consigo fazer ao mesmo tempo que costurar e deixar vocês me verem. Não, não dá, porque senão a máquina não vai aparecer. E se eu aparecer, a máquina não aparece. Tem que ser uma coisa ou outra, né? E como não tem ninguém pra filmar pra mim aqui em casa, é eu que tenho que me virar, né? Mas vamos lá, vamos esperar mais um tempinho enquanto eu ajeito aqui. A gente bate um papo. Oi, Josefa, boa noite. Oi, Mônica, tudo bem? Enquanto a gente bate um papo pra ver se entra mais um pessoal aí pra eu começar a costurar com vocês, gente. Falar aqui, né? O assunto que eu vim falar com vocês. Gente, quando o pessoal vai entrando, tá? Deixa eu separar aqui. Oi, Cláudia, boa noite, tudo bem? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui pra vocês verem o que que eu vou costurar com vocês aqui. Eu acho que vocês vão gostar. Deixa eu ver ali. Ah, então eu falei direitinho, né? O Alice, né? É isso mesmo? Falei direitinho? Então, deixa eu mostrar pra vocês o que que a gente vai costurar aqui, tá? Acho que vocês vão gostar muito do que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer um sutiã só na máquina doméstica, tá, gente? Ao vivo aqui não vai ter overlock, não vai ter galoneira, porque eu quero aproveitar e falar também um pouquinho com vocês do nosso curso de lingerie, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o sutiã que a gente vai fazer aqui todinho na máquina doméstica. que eu acho que vocês vão gostar bastante, que é esse aqui, ó. Eu já forrei um bojo pra vocês verem como que tá. Olha aqui, todo lisinho. E ele tem essa rendinha aqui, tá dando pra vocês verem direitinho aí? Tá dando, não tá? Se tiver ruim a imagem, vocês falam, tá? Porque senão não vai ter como eu trabalhar aqui com vocês e do outro lado. Aí a gente vai fazer esse aqui, eu já forrei um, tá? Aí a gente vai forrar o outro junto. Aqui nós temos, tá, a parte do meio dele. Olha aqui, ó, é o entremeio normal, tá, gente? É um sutiã normal, é aquela base normal que eu já doei no canal pra vocês, tá? Não tem segredo nenhum. Vocês podem usar aquela base que a gente já doei, aquele tradicional, tá? Aqui é a base, a partezinha do meio com aquele recorte. E aqui nós temos a nossa lateral. A lateral foi cortada dupla, dobrada, viu? Porque ela vai ser dupla. Então, a gente tem um elástico aqui no meio dela pra dar uma sustentação e ela é encaixada aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aonde que ela fica aqui, ó. Aí nós vamos ter dos dois lados ela dupla. A gente vai usar aqui dentro dela o elástico jaraguá branco, que é esse aqui de 3 centímetros, tá? Vamos usar ele. Oi, Cláudia, boa noite. Deixa eu cortar a pontinha aqui. A gente vai usar esse aqui. Vamos usar viés taquara. Elástico primavera. E vamos usar também o nosso viés de elástico, tá bom? Agora que eu já mostrei tudo vocês, vamos ver. Oi, Shirley. Shirley tá sumida, Shirley. O que que aconteceu com você? Boa noite. Oi, Laudenice. Boa noite, tudo bem? Vou pôr isso aqui tudo no cantinho, tá? Porque a gente não vai usar isso aqui agora. A gente vai forrar o bojo primeiro. Oi, Sandra. Boa noite. Deixa eu puxar aqui novamente a minha máquina pra perto. Posicionar aqui bem pertinho pra vocês verem, tá? Oi, Jusciene. Boa noite. Tudo bem? Isso. Esse ângulo aí eu acho que tá legal. Dá pra vocês verem. E dá pra me costurar também. Deixa eu arrastar a minha cadeira um pouquinho aqui. Sem derrubar a câmera. Porque de vez em quando eu bato o ombro nela, bato o pé, bato tudo, né? Nos vídeos. Oi, Isabelina. Gente, então vamos lá, né? Vamos bater um papo aqui. Enquanto isso, a gente vai costurando. Eu vou chegar a câmera um pouquinho mais pra lá. A câmera... A máquina, gente.